Olá meus amores, estamos de volta a mais um mês de aula. E a nossa aula hoje será de lembro portuguesa. Iremos falar sobre palavras e expressões. Está aí no livrinho de vocês da página 53, tá? Vamos iniciar então? Primeiro, nós vamos para o nosso momento, na nossa oração. Pai amado, queremos te agradecer por tudo que temos, Senhor. Obrigada pelo nosso alimento, obrigada pela minha escola, obrigada pelo meu lar, obrigada por todos os meus amigos, obrigada pelo emprego da mamãe, do papai, por tudo, Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada coleguinha, abençoe meus professores, abençoe a diretora, abençoe todos os funcionários do colégio de CBB, papai do céu, em nome de Jesus, eu te peço, eu te agradeço, amém. Então, vamos iniciar agora a nossa aula. Então, vamos aqui. Língua portuguesa, palavras e expressões. No livrinho de vocês, vocês irão encontrar na página 53 e 54. Palavras e expressões que marcam a passagem do tempo. Número 1. Releia este trecho e grife as expressões que marcam a passagem do tempo. Então, vamos aí. Antes de iniciar, quero que vocês entendam o que o texto está falando e quer falar sobre a passagem do tempo. Quando nós falamos, ontem eu fui a parar o pé, isso quer dizer que passou, ontem já aconteceu. Quando eu falo, estou indo a parar o pé, quer dizer que é o presente, ontem é passado, quando eu falo que estou indo a parar o pé, é o que está acontecendo, é o que está presente. Então, nós precisamos fazer o presente. Quando eu falo, amanhã eu irei a parar o pé, quer dizer que é no futuro, então eu vou fazer. Então, nós temos o seguinte, nós temos o presente, nós temos o passado e temos o futuro. Então, quando eu falo no passado, eu me refiro a o quê? Já fiz a tarefa, professora. Presente, estou fazendo a minha atividade, professora. No futuro, eu irei fazer, professora, a minha atividade. Entendido? Então, é isso que o texto quer mostrar para vocês. O quê? Presente, o passado e o futuro. Vamos ver, então, meu amor. Cheio para vocês. Então, vamos ver. Um Predador Gigante Na Era da Saberna, os seres humanos e ursos disputam as lutas. Naquela época, armados unicamente por paz, os humanos não se atreviam a atacar os ursos gigantes, alcançando 5 metros de altura, aproximadamente o dobro da sala de sua casa. Então, o que o texto está pedindo? Está pedindo para você ler, né? Ele pediu aqui para você ler, né? Palavras e expressões que mata a passagem do tempo. E para vocês fazerem o quê? Releia este trecho e grife as expressões que mata a passagem do tempo. Isso aí que ele está pedindo. O que você vai fazer agora? Você vai ler, né? Está longe desse texto, né? Então, onde aqui, nesse texto, eu posso encontrar uma palavra, né? Que possa marcar, ó. Que possa marcar a passagem do tempo. Não encontre nada. Vamos ver? Já encontraram aí? Onde está marcando a passagem do tempo? Vamos confirmar? Conseguiram? Já encontraram? Vamos aí. Na era das cavernas. Isso quer dizer o quê? Na era das cavernas. Isso quer dizer algo que já passou há muito tempo. Né? Já passou. Na era das cavernas. Ó, professora. Naquela era, naquela época. Entendeu? Então, já passou. Tem mais alguma? Hum, tem. Naquela época. Então, nós trouxeram aí duas palavras, né? Duas palavras que marcam a passagem do tempo. Quais são elas? Temos aqui, ó. Na era das cavernas, né? Que é naquela época. Ó, você, naquela era, muito tempo. E naquela época. Todas essas duas palavras estão se referindo ao passado. Entendido? Entenderam? Né? Muito bem. Então, vamos aqui ver se vocês entenderam mesmo. Vamos para a nossa atividade para confirmar se vocês estão entendendo a atividade, tá? Vamos aqui. A letra A vai para o seguinte. Copia as expressões que você marcou. Então, você vai copiar primeiro. Na era das cavernas, naquela época. Né? E na letra B vai para o seguinte. Escreva uma frase com a expressão a seguir, naquela época. Essa resposta você vai fazer. Vai ser pessoal, tá bom? Vai fazer em casa o seu livrinho e depois manda a quadra para o professor. Na segunda questão, para se editado, lá no lado, acompanhe a leitura do trecho a seguir e complete os espaços com as palavras que estão faltando. Vamos aqui ver quais são essas palavras. Então, vocês vão acompanhar a leitura de vocês, tá? Eu coloquei aqui o meu. Eu vou ficar aqui, ó. Acompanhando. Na era das... Qual? Quem acabou? Qual palavra que eu vou escrever aqui? Olha no livro de vocês. Na era das... Cavernas... Seres Humanos e... Seres Humanos e... Então, vamos anotar aqui. Na era das... Cavernas... Seres Humanos e... Qual é o próximo livro que eu vou colocar lá? Vocês vão acompanhar a leitura aí no texto de vocês. Aqui está o meu, mas o livro de vocês tem, né? E vocês vão acompanhá-la aí e vão preencher esse ditado aqui. Então, olha, prestem atenção. Na era das cavernas, seres humanos e... Escrevam aí a palavra. Vamos confirmar. Ursos, né? Na era das cavernas, seres humanos e ursos disputavam as... Escrevam aí a próxima palavra. As... Já? Vamos confirmar. As grutas. Naquela época, armados unicamente por pais, os humanos não se atreviam a... A o quê? Vamos aí. Escrevam a próxima palavra. A... Atacar, né? Atacar. Já escreveu atacar? Vamos confirmar a resposta. Atacar os ursos. Né? Os... Ursos... Agora você vai escrever gigantesco. Escrevam aí a palavra gigantesco. Já escreveu? Então, nós temos aqui, ó. Os ursos gigantesco. Escreveram? Vamos confirmar? Isso mesmo. Os ursos gigantesco. Algançando cinco metros de altura, aproximadamente, o... Agora você, depois do o, tem uma palavra. Qual é? Dobro. Coloca aí. O... Dobro. Já escreveram? Vamos confirmar? Isso mesmo. O dobro da sala de sua casa. Vamos fazer a leitura? Então, vamos aqui, ó. Na era das cavernas, seres humanos e ursos disputavam as lutas. Naquela época, armados, unicamente por paz, os humanos não se atreviam a atacar. Os ursos gigantescos, alcançando cinco metros de altura, aproximadamente, dobro da sala de sua casa. Entendido, amados? Entendido, amados? Muito bem. Vocês entenderam direitinho, né? Completaram aí. Então, vamos continuar. A terceira questão. A terceira questão fala o seguinte. Leia as palavras e as expressões a seguir e marque X diante daquelas que marcam o tempo. Né? Que marcam o tempo. Já deu um exemplo, X. Há muito tempo. Está marcando o tempo? Sim. Né? Está falando que há muito tempo. Qual é a próxima palavra? Será que antigamente está marcando? Está marcando o tempo, sim. E atualmente? Vocês acham que sim? Atualmente. Sim. Atualmente, eu estou em casa por conta do vírus que apareceu. Então, está marcando o tempo. Dois dias atrás, está marcando o tempo? Vamos ver. Sim. Dois dias atrás, fui almoçar na casa da vovó. Né? Mais exemplo. E daqui a um ano? Sim. Daqui a um ano. Olha, professora. Daqui a um ano, eu vou visitar a Mestia que mora lá na Brasília. Né? Mais exemplo. Então, vamos ver aqui. Há muito tempo, antigamente, atualmente, dois dias atrás, daqui a um ano. Então, vamos continuar. Agora, também, no futuro. Também? Isso mesmo. No dia 25 de março de 2025, também. Na semana que vem, também. Muito alegre. E aí, muito alegre? Nada a ver, né? Agora. Professor, agora estou fazendo minha atividade. Então, está marcando o tempo do presente. No futuro, eu irei visitar as minhas tias. Ah, o que vai acontecer? Né? No dia 25 de março de 2025. Nunca vai chegar esse ano, né? Na semana que vem, a próxima semana. Muito alegre? Nada a ver. Não está marcando o tempo, não, né? Então, vamos continuar. No ano passado, também. E hoje? No momento. E muito obrigada. Então, vamos ver aqui. Hoje. Marca o tempo? Sim. Hoje. Hoje, eu vou para a escola. No momento. Sim. No momento, estou muito ocupada. Muito obrigada. Não. Muito obrigada, não. É nada a ver mais o tempo, né? Então, vamos continuar. Então, eu vou dizer aqui, ó. No ano passado. Aquilo que já passou. Você está falando do passado. Hoje. É o presente. No momento. No momento. Professora, estou realizando minhas atividades. Muito obrigada. Então, as pessoas já agradecem. Então, não tem nada a ver com o tempo. Vamos continuar. A quarta questão é o seguinte. As palavras e as pessoas listadas na questão anterior, refere-se ao presente, ao passado. Crianças, observe. Refere-se ao presente, ao passado e ao futuro. Conteste o quadro com as palavras e as pessoas que marcam cada um desses tempos. Tá bom? Que marcam cada um desses tempos. Então, vamos ver. Primeiro, nós temos aqui, ó. Nós temos presente, passado, futuro. Presente. Aquilo que está acontecendo. Passado. Aquilo que já aconteceu. Futuro. Aquilo que ainda vai acontecer. Entendido? Dá ideia. Ó. No ano passado, eu e o meu coleguinha aqui fomos ao shopping. Nós estamos lá no quê? Já aconteceu. E no presente? Nós estamos no shopping. Né? E no futuro? Nós iremos para o shopping amanhã. Ou a semana que vem. Então, entenderam direitinho? Gostaram, meu amiguinho? Você está entendendo tudo, amiguinho? Sim, eu já entendendo tudo. Muito bem. Eu sei que no passado, eu fui muito, muito, muito estudioso. No presente, continuo sempre estudioso. E no futuro, vou ser mais ainda. É, viu? Estude bastante, viu? Então, vamos aqui. Presente. Atualmente, a aula está com você, né? E no passado? Há muito tempo. Né? Ah, professora, se passaram tanto tempo que eu vim na cidade que eu morava, na Curionópolis. E no futuro, daqui a um ano. Ah, professora, daqui a um ano, eu vou visitar com os meus avós. Outra palavra. Outra palavra. No presente. Hoje. Né? Quando falamos hoje, estamos no presente. E no passado? Antigamente. Eu pensava antigamente. Ai, eu morava em uma cidade, mas eu não gostava muito de lá. E no futuro. E no futuro. Né? No futuro. No futuro, eu vou visitar as minhas tias. Né? Vamos agora, de novo, presente. No momento. Né? No momento, né? Eu estou com minha irmã. No passado. Dois dias atrás, eu fui ao shopping. E no futuro, no dia 25 de março de 2005. No dia 25 de março do ano de 2005. Né? 2005 ainda vai, né? Acontecer com o feliz. Então, vamos aqui, de novo, no presente. O presente que nós temos agora. Agora, né? Eu estou com meus pais. Né? No passado. No ano passado. Né? Fui visitar meus avós. E no futuro. Na semana que vem. Eu irei visitar os meus avós. Então. Vamos fazer a leitura? Nós temos o seguinte aqui no presente. Atualmente, hoje, no momento, agora. Já no passado. Olha só como muda. Há muito tempo. Antigamente. Dois dias atrás. No ano passado. Tá bom? No futuro. Daqui a um ano. Né? No futuro. No dia 25 de março. Na semana que vem. Então, meus amores. A nossa aula hoje foi falando sobre as expressões que marcam o passado e o tempo. E vocês viram, né? Presente, passado e futuro. E eu quero que vocês escrevam uma frase. Tá bom? Uma frase onde você vai falar do presente, do passado e do futuro. Ou seja, você vai falar assim. Professora. Há muito tempo, eu morava em uma cidade chamada Brasília. Né? Um lugar chamado Brasília. No presente, professora. Eu moro hoje na cidade de Curionópolis. Né? E no futuro. Professora. A semana que vem eu irei morar na cidade de Curionópolis. É, de Paralbelas. Então, vocês vão desenvolver, né? Vão praticar aí a criatividade de vocês. E vão criar várias frases. E eu aguento, presente, passado e futuro e mandar uma foto para a professora. Entendido? Chegue até a próxima videoaula. Fique com Deus. Tchau!